Fala galera, beleza? Aqui é o Saeto, vamos continuar a história aqui, que a gente deu a comidinha pro gato, e agora a gente vai pro depósito de minério. Vou pegar o carro né, porque é 800 metros, vamos ver se compensa aí de carro. Tudo em ordem? Sim. Os vidros do carro estão tudo quebrado, hein? O carro ficou abandonado ali, uma cota, né? A noite. Talvez o Sid fosse certo sobre a sua falta de dignidade. Você é um passo em cima da entrega, cara. O rank royal leva um pouco de peso fora da cidade. Estou feliz que não está me pesando. Logo, logo vou ter que ir lá naquele aí primeiro posto lá pra arrumar o carro. Gastar mil dólares. E o prompto ali, tirando selfies. Você pode fazer uma viagem rápida em todos os lugares com o estacionamento já parado. E parou longe ali? E parou longe ali? Um viaduto aqui da natureza. Caraca, hein? O tamanho do bicho. Que porra é essa, cara? Tá escurecendo. Olha. Que bicho sinistro, velho. Eu acho que ainda não dá pra gente estraçalhar a carcaça podre desse bicho. Eu vou lá pra cima pra tentar ver. E aí, braqueiro desse bicho. E aí, eu parado aqui. É louco, bicho. Pó de Prisma. Pó de Ouro. Chamo ali Pó de Prisma e Pó de Ouro. Acho que acabou mesmo. Pó de Prisma e Pó de Prisma. Pó de Prisma e Pó de Prisma e Pó de Prisma. Pó de Prisma e Pó de Prisma e Pó de Prisma. Vamos lá para a cidade. Vou pegar a roda aqui. Então vai. Eu só pedi para que você mantenha a corretividade a um mínimo. Pó de Prisma e Pó de Prisma e Pó de Prisma e Pó de Prisma. Pó de Prisma e Pó de Prisma e Pó de Prisma. E lá vamos nós aqui. É eu que estou controlando o carro e a noite. Caraca, sabia. Tinha que ser. Não tem jeito que estamos pegando essa coisa. Vamos ver quanto que ele tem de HP. E ver se dá para tentar enfrentar esse maluco aí. Nossa, muito... Muito demorado, cara. Quanto mais fortes os bichos. Quanto mais o level elevado. Mais demora para a gente usar aqui o Libra. E ver os status dele. Bom, o bicho tem 81 mil de HP. Podio menos não há! Não está entro implicado. O? Sim. Hm. . . . Oh no! Não, mano, sai fora, sai fora, sai fora, cara. É, galera, vamos ter que voltar aqui, ó, a pé. Com uma magiazinha, ele já matou ali o Gladius, o Ignis e o Pronto. Se eu não tivesse fugido ali, estaria na vala. Pelo menos é que tem um item aqui. E aqui a gente vai pelo mato. Será que é só esse gigante aí que aparece? Oba. Pegamos umas comidinhas ali. Fragmento de pedra verde. Gigante lá, meu. Cara, sai da... Abre um buraco no chão e sai, velho. Sai das profundezas do inferno. Bom, acho que eu vou falar com o carinha lá. Terminar a quest primeiro, aí a gente vai ganhar experiência também. E aí eu já... Ah, cacete. E aí eu já... Já entro ali no... Esqueci o nome. No trailer ali já passou a noite. Olha, é até de noite, esse... Bonito aqui, hein. Com licença, tô passando. Opa, que que é isso aqui? Moeda de ascensão do oráculo, vou lá. Bom, parece que a maioria dos itens aqui é... Pensando sobre compreendendo isso aí. Não é mesmo. Oh, parece que é divertido para mim. Então você vai. Minha mente já está aberta. Eu vou ser gentil, eu prometo. E aí o cara tá aí, ficou o dia inteiro aí, enchendo o saco. Não, não vou entrar. Ah, se que eu tivesse opção. Bom trabalho, filho. Desculpa por te dar um tempo tão difícil. Eu, eu só tive que pegar minhas mãos nisso, mesmo se isso fosse um blackmail. Você entende, não é? Você vê, eu sou um repórter por dia, e um amador jeweler por noite. Essa ilusiva pequena linda vai se tornar um mestre. Para fazer isso para você, eu compartilho um pouco de coisa. Essa corda especial que você trouxe, ele se lembra da ascensão do oráculo. Esse cara estava se tornando para todos. Deve ter comprado eles em Niflheim. E falando de friais, aqui é um para mim. Volte-se, se você quiser comprar mais. Eu não acredito que um souvenir como esse poderia fazer o seu caminho nas mãos de um cidadão ordinário. Ah, bem, agora é o nosso troço de mudança. Vamos aprender de história e livrar um lugar nessa hora. Como prometido, eu estou no processo de garantir os títulos de ferro. Agora agora, eu estou no processo de garantir os títulos de ferro. Dizem-tei, eu sou um homem de integridade. Deve ser um bom voo de voo de voo de voo de voo de voo de voo. Então, me lembro quando você está pronto para voo de voo. Eu admito, eu não esperava que Dino nos voo de voo de voo. Você deve ser bonita. Vocês estão prontos para voo de voo? Sim. Bem, 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 bem. Bem, 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 bem. Bem, 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 bem. Bem, 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 bem. Bem, 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 bem. Bem, 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 bem. Bem, 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 bem. Onde está a Spex? Deve estar em volta em algum momento. O que é isso? As roupas deles são muito loucas, né cara? Insomnia... Falta? O quê? Essa é a sua ideia de brincadeira? Eu preciso que você se calme para que eu possa explicar. Eu sou tão calmo que eu vou conseguir. Houve um ataque. A Armação Imperial levou a cidade de Câmara. Quando as tempuras de tratamento falaram, o brilhante deslizou o céu de noite. Quando a chuva sobre a cidadela derrubou, o rei foi encontrado morto. Não, espera! Espere! Espere! Nós temos uma maneira de saber... O que? Saber o que? Que a cidadela foi ontem. A insomnia... Mas a casal! Altissia! Eu sei! Isso foi o plano. Mas os relatos da invasão são todos os mesmos. Como pode toda a cidadela da Câmara ficar errado? Espere! Espere! Se só... O que mais fazemos? Então não podemos ter certeza até que vemos com nossos próprios olhos. E isso significa que voltamos à insomnia. Não pode ser segura para nós. Não pode ser segura para nós aqui. Voltar. Voltar. Sim. Que beijo, hein? Bom, galera, a gente vai encerrar aqui o vídeo com essa notícia bombástica aí do ataque à cidade imperial lá. Espero que vocês tenham gostado. Valeu! Falou!